Sabe esse cara que tá passando na tela agora pra você? Ele é um mentiroso, é um enganador. E se você tá pensando em comprar o curso Fórmula Negócio Online hoje, não faça isso sem assistir esse vídeo ou você vai ser a próxima pessoa a ser enganada por ele. Eu vou te falar a verdade, eu vou te provar que eu fui enganado e vou abrir o meu acesso pessoal desse curso pra você saber se você comprar, como você vai ser enganado também. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um top vídeo aqui desse canal. Hoje pra falar a verdade sobre o curso Fórmula Negócio Online. É hora de desmascarar, é hora de abrir o jogo, mostrar pra você como que você vai ser enganado se comprar esse treinamento. Se você chegou nesse conteúdo, é muito provável que você tá sim com interesse em entrar pro curso Fórmula Negócio Online. Eu sei que você talvez já tenha visto vários anúncios do Alex Vaga na internet, anúncios feitos por ele mesmo ou até mesmo anúncios de afiliados ou até mesmo afiliados que divulgam através de estratégias mais tal. Mas tem que tomar cuidado. Afinal de contas, a internet tá cheio de pessoas pilantras que tão prontas apenas pra ganhar o teu dinheiro e acabar ferrando com você. E se você não conhece muito bem o curso Fórmula Negócio Online, eu vou falar pra você. Ele é um método que trata muito sobre marketing digital e criação de negócios pela internet partindo do zero. E segundo algumas pessoas, esse é o curso mais recomendado pra quem é completamente iniciante no assunto, nunca empreendeu ou até mesmo nunca trabalhou com vendas na vida. E lógico, foi desenvolvido pelo Alex Vargas, que segundo algumas pessoas é considerado um dos maiores especialistas em marketing tal e criação de negócios aqui no Brasil nos dias de hoje. Pois segundo ele, conta com mais de 15 anos de experiência com marketing tal para o treinamento, para criar o seu negócio e foram enganadas quando acessaram a área de membros dele. Mas você quer saber, não é? Por que será que esse treinamento ele vende tanto? Ele é tão bem falado na internet por aí, porque as pessoas querem te convencer a comprar. Sabe por que isso acontece? Justamente porque o Alex Vargas te promete em vídeos, em anúncios, que você vai ter acesso ao melhor método do mundo para criar um negócio online, mesmo sendo iniciante, sem aparecer, sem precisar investir e até mesmo usando o teu celular. Tudo isso aqui são promessas para te vender o treinamento, porque essas pessoas sabem muito bem o que você quer com o método de marketing tal. Então elas acabam te prometendo tudo isso apenas para vender para você. E foi através dessas promessas mirabolantes que eu acabei comprando o fórmula negócio online e fui enganado. Afinal de contas, eu estava tentando de tudo no marketing tal, assistindo vídeos, pesquisando no Google. Como vender na internet, eu não conseguia. Então apareceu para mim muitos anúncios do Alex Vargas no Facebook, no Google, no YouTube, onde ele ia me prometer que ia me ensinar a criar o meu negócio do zero, mesmo se eu fosse completamente iniciante e até mesmo sem investir, sem aparecer e usando o celular. E adivinha só, eu caí nessa. É por isso que eu gravei esse vídeo. Eu vou abrir agora o meu acesso pessoal dentro do curso para você saber como vai ser enganado hoje. O que você está vendo agora é a área de membros do curso Fórmula Negócio Online, a mais nova versão do treinamento. Você tem que estar sentado numa cadeira agora com um copo de água porque eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com o que vai encontrar aqui. No módulo zero é um módulo de boas-vindas, onde o Alex Vargas vai te ensinar muito mais sobre treinamento, vai te falar sobre pontos importantes, suporte, garantia, entre outras funcionalidades de treinamento. O módulo um é a chave secreta de preparação de negócio. Aqui vai ter um módulo completo sobre mais de sete, preparar a mentalidade para empreender na internet. O módulo dois é mais tal em modelos de negócio que você pode criar na internet. O módulo três é afiliado, modelo de negócio recomendado para quem vai empreender na internet nos dias de hoje, mesmo sem precisar aparecer e sem investir. O módulo quatro são mercados e nichos do mercado digital. O módulo cinco é estrutura e pilares, preparação aqui para você criar suas estruturas para ganhar dinheiro online. O módulo seis é marketing de conteúdo, tudo o que existe sobre produção de conteúdo. O módulo sete é estrutura profissional 1, criando um site. O módulo oito é estrutura 2, é criandoísticas digitais para você vender através de um site ou de outras estratégias de mais tal. Em seguida já vem um bônus gratuito de e-mail marketing com o Mayhelle, que é uma ferramenta de automação de vendas. No módulo nove tem estrutura 3, que é o e-mail marketing, ativando funil, copies prontas para você vender no automático. O módulo dez é estrutura de WhatsApp, como transformar o teu WhatsApp em uma máquina de fazer dinheiro. O módulo onze, Instagram, como transformar o teu Instagram em uma máquina de fazer vendas. O módulo doze, como transformar o YouTube em um negócio. Logo mais tem um bônus de como anunciar no Google Ads, também tem um bônus completo de copyright aqui. Um pouco mais abaixo tem dois módulos que estão sendo atualizados, que é um módulo de criação de produtos digitais e até mesmo um módulo de como ganhar dinheiro com o blog. Também tem aqui um bônus de como anunciar no Facebook Ads, um bônus de remarketing estratégico, tem um bônus de mini site, um bônus de tráfego avançado com robô de venda, um bônus de como legalizar a tua empresa, um bônus de ferramentas desenvolvidas para o teu negócio online, ferramentas da equipe do Alex Vargas. Um pouco mais abaixo tem um mais novo bônus de imersão IA, inteligência artificial, chat GPT, tem um mais novo bônus de comércio só com o celular e tem o último bônus que é vender como afiliado na Shopee. Isso aqui é o Fórmula Negócio Online por dentro e é tudo isso que você vai receber. E como que eu fui enganado? Galera, assim como você recebe muitos anúncios por aí, até mesmo divulgação, onde o Alex Vargas te fala que você vai ter acesso ao método completo para criar o teu negócio, é mentira. Você não vai ter só acesso a um método para criar o teu negócio, você vai ter acesso ao melhor método do mundo para criar o negócio, incluindo atualmente mais de 20 bônus exclusivos do próprio Alex Vargas. Foi dessa forma que eu fui enganado e outras 500 mil pessoas também. Ele te promete uma coisa, porém esse cara te entrega muito mais. Isso é surreal. Não é à toa que existe várias pessoas, alunos do Alex Vargas, faturando muita grana na internet hoje. Só para você ter noção, eu peguei aqui algumas imagens do grupo exclusivo de alunos do Alex Vargas. Eu printei essa imagem aqui do Alexandre, ele faturou 10 mil reais em 30 dias como iniciante no Markstal. Uma outra pessoa também foi essa aluna Raquel Garcia. Ela era iniciante e ela estava fazendo aqui mais de 5 mil por mês em 30 dias, sendo aluna nova desse treinamento. Uma outra aluna nova também é a Lynn Oned. Aqui ela postou um print lá no grupo de alunos, que ela faturou 3.187 reais em 7 dias, aplicando a metodologia do FNO. Esse aluno também, Henrique Guerreiro, ele aprendeu a estratégia do Fórmula Negócio Online, e aqui ele está dizendo que faturou mais de 8 mil reais no Mercado Livre de forma 100% orgânica, sem investir nada. Ele aplicou as estratégias do Fórmula Negócio Online dentro do negócio dele no Mercado Livre e faturou mais de 8 mil reais aqui nos últimos 30 dias. Essa outra moça aqui também é a Paula Garosa. Ela publicou lá no grupo de alunos do Alex Vargas que faturou mais de 25 mil reais, aplicando uma única estratégia bônus do Fórmula Negócio Online, que é o Google Ads, que eu acabei de te mostrar um módulo aqui. Essa outra aluna também, ela quebrou todo o padrão. Ela faturou 102 mil reais trabalhando como afiliado, aplicando as estratégias do Fórmula Negócio Online, vendendo produtos para advogado, tá? Que resultado incrível. O Marcelo Salles aqui também publicou lá no grupo de alunos um resultado de 16 mil reais com o negócio dele. Aqui também tem outro resultado do Marco Urnejo, publicou lá no grupo, que faturou 3.390 reais em 7 dias. O cara era pedreiro, largou essa profissão para viver de marital. Essa aluna também, e as meninas, foi lá no grupo expressar gratidão ao Alex pelo treinamento top. Ela faturou mais de 10 mil reais na Hotmart, e mais de 9 mil reais na Eduz, trabalhando com as estratégias do Fórmula Negócio Online, tá? A aluna também, Raquel Garcia, foi lá no grupo e colocou que parecia que era o fim, que nunca ia dar certo, mas através da consistência, ela teve aqui um resultado de 6 mil reais na Hotmart, 2 mil reais na Eduz, e 1.241 na Bripe, aplicando também as estratégias do curso Fórmula Negócio Online. O Johnny Viana também foi lá no grupo e publicou esse resultado dele aqui, de forma 100% orgânica, sem investir nada. 9 mil reais aqui na Hotmart, depois ele saiu de 9 mil para 13 mil reais em vendas. Aqui tem mais de 22 mil reais, só de resultado de forma orgânica. E um resultado bem interessante também, foi desse aluno novo aqui, do Luiz Henrique. Ele publicou lá no grupo, primeiro o resultado dele como iniciante de 1.700 reais em 30 dias, depois ele faturou 3.137 reais. Iniciante ele fatura um pouco menos, só que depois ele escala muito. O que eu te mostrei aqui, foi a verdade sobre o curso Fórmula Negócio Online. Se você quer entrar para esse treinamento, você tem que estar ciente que você vai ser enganado. Porém, é uma enganação boa, porque você vai receber acesso a um treinamento completo atualizado, com mais de 20 bônus exclusivos. Só para você ter ideia, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, também fixado lá embaixo no primeiro comentário, o site oficial do Fórmula Negócio Online. Se você se inscrever através desse site aqui, que é o oficial do treinamento, você vai receber o Fórmula Negócio Online 100% atualizado na versão 4.0, mais de 20 bônus exclusivos do próprio Alex Vargas, incluindo o módulo completo de Google Ads, módulo completo de Facebook Ads, o módulo completo de Copyright, o módulo completo de Vendas Rápidas, o novo bônus de Inteligência Artificial, o novo bônus de Afiliado Shopee, ferramentas para o teu negócio online, materiais de divulgação, acesso a um grupo exclusivo de alunos no Facebook, suporte técnico para tirar suas dúvidas, mais de 51% de desconto, e o extraordinário 7 dias de garantia. Se inscrevendo por aqui, o treinamento é liberado na hora para você, você vai ter 7 dias para vasculhar tudo. Se você perceber que não é para você, é só você pedir o teu dinheiro de volta, como o Alex Vargas vai te ensinar no módulo 1, nas primeiras aulas ali, sobre o reembolso. Não gostou? É só pedir o dinheiro de volta, não precisa se explicar, e o dinheiro vai restornar para você. Eu espero que nesse vídeo, eu tenha tirado todas as tuas dúvidas, se o Fórmula Legal Solid funciona, e vai valer a pena para você. Se você está vindo em dúvida, é só entrar, aplicar as estratégias para faturar também. Agora me diz uma coisa, ainda está com receio de entrar para o treinamento? Ainda ficou mais alguma dúvida na tua cabeça? Você pode aqui embaixo nos comentários agora, deixar essa dúvida, para eu responder. Prometo, respondo mesmo. Vou te esperar também no próximo vídeo do canal, lembrando que aqui eu falo muito sobre marketing digital, formas de você ganhar dinheiro na internet. Eu crio muito vídeo de graça, para te ajudar a ter resultado também. Então pô, é bom você se inscrever. Um abraço forte, e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.